Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Pra quem não notou ainda, a Shon faz uma coisa muito bem, aumentar teu dano. Então vamos comentar um pouquinho hoje dos melhores buffs barra debuffs pros inimigos. Tem debuff de tudo quanto é tipo, buff de tudo quanto é tipo. E eu garanto que deve ter um que você nem se tocava que existia, de tão nada a ver que é. Bem, vão só os dos personagens, nada de armas ou artefatos. Quem vos fala é o HMSG.br, seu criador, que fala de builds, dicas, coisas não fixadas do Genshin Impact. E que também vai dia 12 pra BGS. Então se você quer me encontrar, procure pelo maluco com uma tumba do lobo de 1,60m. Não vai ser difícil de encontrar. E se quiser acompanhar os vídeos, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Se quiser acompanhar as minhas loucoas de cosplay, vai no Instagram. Eu não publico com tanta frequência, mas eu publico lá, em especial quando eu vou na rua. Passear em evento. Tem que me acostumar a publicar e falar pra onde é que eu vou. Isso sim. Se puder apoiar o canal Virando Membro, eu agradeço muito. E caso não puder, pelo menos vai lá no Instagram, como eu falei. Os links estão aqui. Comentário e descrição, das formas que você pode me ajudar. Mas vambora, comentário de buffzinhos. Tem muito tipo de buff diferente. Alguns são únicos. É, a primeira coisa que você tem que entender. Eu tô considerando buff, debuff, as coisas de que elas melhoram a equipe no geral. Um exemplo, a C2 da Raiden, ela não vai entrar nessa categoria. Porque eu vou falar agora dos melhores que reduzem defesa. E não tem o que eu falar, não ser vim e falado na Hida. A C2 dela só reduz nessa questão de danos que recebe propagação e intensificação. Só reduz. Só que é 30%. Se eu for olhar a segunda que mais reduz defesa do jogo, estamos falando das C2 da Klee. 23%. E pra quem não sabe, reduzir defesa é um dos debuffs mais quebrados do jogo. O Razor e a Alisa também tem. A Alisa sem ter constelações e o Razor em uma constelação. E escutem minhas palavras. Isso aqui é um negócio quebrado pra caramba. Eu falei de reduzir. Vamos falar de reduzir de novo? Só que dessa vez é reduzir o dano que você recebe. Não é dos buffs mais interessantes do jogo. Mas a redução de dano, ela tá presente em vários personagens. E meio que eu consigo forçar a barra pra dizer pra você que o Chiquinho, ele consegue te dar o maior buff de redução de dano do jogo. Bem simples. A habilidadezinha dele é 29% que é o máximo aqui, ó. Com coroa, não sobe mais. 29. E ele ainda pega de quebra. Notem. 20% do seu dano Hydro pra virar esse bônus de dano. É, sim. Esse negócio consegue chegar em uns 50% de redução. E com constelações, as espadinhas da habilidade que reduzem o dano que você recebe, ficam ativas durante a ultimate dele inteira. Esse moleque reduz esse 50% do dano que você recebe. Você tá entendendo o que é isso? Isso aqui é coisa pra caramba. 24 é o limite aqui. 24 com 29. Se você conseguir dano Hydro bastante, voilá, dá um total de 53% de redução. A DRA, ela faz... Igual, só que diferente. Ela redireciona metade do dano que você recebe pra ela própria. Sua habilidade dela tá ativa. É parecido, só que diferente, porque essa aqui se cura. Só eu acho que é impossível fazer um vídeo falando bem de boneco sem falar do Bennett. É, ele só tem o maior buff de ataque do jogo. Se você tiver a arma de 5 estrelas, certo? Tipo uma falcão, arma da Yaka. E as constelações, lógico. O Bennett consegue dar pro membro da equipe só uns 1200 de ataque. Só 1200. E depois se perguntam do porquê que a Shang imprecisa do Bennett. É, eu vou mencionar que a Chevroce por um motivo bem simples. Ela dá até 40% de ataque. Pô, 40% é alguma coisa. Que no melhor dos casos dá uns 400. Sim, 400 por causa de que se a gente colocar... De que o boneco pode ter até uns 1000 de ataque. Isso aqui dá 400. Não é a mesma coisa que o Bennett, só que de ataque por cento, ela é o que tem o maior do jogo. Já que eu tô na Chevroce, já vou aproveitar e emendar aqui. A Chevroce e a Jean possuem passivas de que elas conseguem reduzir as resistências dos inimigos. Não depende de artefato. Chevroce, Pyro e Electro. Na C0. Já a Jean, aí você tem que ter essa C4 dela. E se a memória não me falha, agora é dentro só da ultimate dela. Então eu amei o troll de usar isso. Tem uma coisa pra dizer em minha defesa. Se a Kiki fosse boa, você ia saber que ela faz isso. Só que se ela quiser que você não sabe, é porque ela realmente não é muito boazinha. Tem duas coisas meio únicas que a Kiki faz. Primeira, ela aumenta o bônus de cura recebido pela equipe. 20%. Então sim, ela é o que mais dá esse buffzinho. E a outra coisa que ela faz, ela reduz o ataque do inimigo que é acertado pela habilidade dela, pelo talismã. Em 20%. Nossa, que coisa. Isso aqui é legal. Só que se fosse bom, você saberia que ela faz isso e que ela é a que mais, que melhor faz. Pense em um buff tosco de Granger. É o da Furina. Combinação. Uma bela de uma C3 pra ela. Sim, uma bela de uma C3. Esse buff dela, com as constelações dela, a primeira, sobe muito. E com a C3, que sobe mais isso, vai pra casa do caramba. Ela consegue aumentar em até, até, menos até, 125% bônus de dano genérico da equipe. Ela praticamente dobra o dano da tua equipe, praticamente. De tão forte que esse buff. Não se preocupa não, é 75% assim. Na C0, se eu não estou enganado. E sim, esse buff ainda é muito maior do que o da Mona, que é 60%, se eu não me engano. E do que o da Yelan, que é 50%. É, mensãozinha pro Fatui que a gente mais adora. Dar uma surra, fim de semana, pra pegar talentos. É, o seu charge tem essa passivinha aqui. Cadê? É, essa aqui. Aumentar o nível do ataque normal da equipe. Ele é o único boneco do jogo que aumenta o nível de uma habilidade dos outros bonecos. Que é bem engraçado, porque digamos que nas equipes dele ninguém usa ataque normal. Nem mesmo ele. Meio troll, né? A Rutal pode até ter uma passiva que ela dá pra equipe 12% de taxa crítica. Ela não tá inclusa, só que a Rosária, ela tem uma passiva que ela dá 15%. Eu sei, eu sei. A Rosária tem que tá com 100% de taxa crítica pra ela dar 15%. Só que mesmo assim, tipo, é 15% de taxa crítica pra equipe, galera. Ela que mais dá taxa crítica, pros membros da equipe. Se por um lado tem um boneco que dá taxa crítica, pelo outro tem um que dá dano crítico. É, eu sei, eu sei. É só para a Eletro e a NaC6 dela. E o Mika faz a mesma coisa na NaC6 dele, mas é só pra dano físico. Eles são os bonecos que mais dão dano crítico no jogo. Uma pena de que é limitado a um único elemento e com a sexta constelação deles. É, se bem que os T4 costumam ter constelaçãozinha quebrada. Se não for a 6, é a 4. Se não for nem a 6, nem a 4. Coisa tá feia, hein? Ou você tá. Eu falei da Sarah, e que coisa, a Sarah combina muito com a Raiden. A Raiden que é a melhor bateria do jogo. Se você combinar uma bela de uma coroinha pra coroar aqui, junto da passivinha dela que faz a recarga de energia dela acima de 100%, melhorar a energia que ela recupera com os golpes da katana dela, nas 5 espadadas de que o efeito é dado, esses 2,5 de energia sobem pra caramba, virando uns 27,5 de energia para todos os membros da equipe. Sim, ela é a que mais regenera energia do jogo pros membros da equipe. Em especial porque ela regenera igual pra todos. Não especificamente só pra um que está em campo, ou, por exemplo, dando uma energia branca de que ela é dada só parcialmente pros outros membros que estão fora de campo. E eu vou ter que dar dois títulos pro Gorou. Ele não só dá mais defesa flat, a máxima do jogo, pelo que eu pude reparar, como ele também tem uma passivinha, que aumenta a defesa por cento da equipe, os dois. Ele não dá só a defesa flat, dá a defesa por cento também, o que mais dá no jogo, é brincadeira. Esse aqui é o cara da defesa mesmo, na moral. É, já falamos do cara da defesa e do ataque, agora vamos falar da mulher da vida. Pra quem não conhece, a C4 da Yelan dá só 40% de vida pra todo mundo da equipe. Só marcar 4 alvos com a habilidade dela e ser feliz. O Tal adora, o Zongli adora, a própria Yelan adora. Até o Chiquinho gosta um pouquinho, que tem uma passivinha que faz com que ele cure o aliado depois que as espadinhas dele acabem. É, pois é, a baixinha também tem duas coroas aqui nessa situação. A Nahida, ela é a boneca que mais dá prof no jogo. Quanto? 250. Até 250, depende de como é que está a situação da equipe. E a sucrose, ela não depende dos outros. A sucrose, ela vai dar, baseado na prof dela, e é isso. Só que a sucrose, acho que não dá nem 200, se você apelar muito pra prof dela. Já que estamos falando de reação elemental, o Baizu, ele tem a passivinha dele, de que aumenta o dano das reações que envolvem dendro, baseado na vida máxima do Baizu. E esse valor é um aumento que não depende da proficiência do personagem, o valor que é, abre aspas, fixo. Ele não sofre do nerf de proficiência, em outras palavras. Quanto mais prof você tem, menos vale a pena. No caso do Baizu, quanto mais prof você tiver, mais vale a pena ter o Baizu na equipe, por causa que ele não sofre desse efeito colateral. Ah, e que coisa, parece que o menininho que paga mico, ele vai ter que ser citado de novo. Ele é o que mais dá attack speed no jogo, 25% de velocidade de ataque normal. Nenhum outro boneco chega a perto de dar isso pra equipe, nenhum outro. É, tá bem, eu acho que a Chevrolet é quem ganhou, porque ela é a que melhor faz três coisas. Além dela reduzir a resistência dos inimigos. Além dela ter o melhor buff de ataque por cento pra equipe, nas cc's dela, ela também é a boneca que mais dá dano elemental do jogo. Até 60% de Pyro e de Electro. É, pra você ter uma ideia, isso aqui é mais do que por um exemplo, o Mika, que ele dá 40% de dano físico, se eu não tô enganado. E se eu estiver enganado é porque ele dá 50%, porque eu sou todo confuso quanto à passiva dele. Se bem que aquela passiva nem funciona direito, então eu acho que nem sei se conta. Mas o caso já conta, porque você consegue pegar uns mil de prof e dar 40% de dano do elemento que espalhou. Mas a Chevrolet se dá 60% na C6 dela. Eu tenho uma leve certeza que deve ter faltado comentar a algum boneco que deve ter acessado algum buff até mais poderoso do que esses. E pra quem tá se perguntando, e a Shilonen? É sim, a Shilonen, ela com a C2 dela faz coisas cabulosas de dar buffs pra equipe. É pra elementos específicos? É. Só que mesmo assim, são buffs cabulosos. E a C3 dela faz com que ela seja sim a boneca que mais reduz a resistência dos inimigos. No caso, ela é mental. Eu acho que é 44%, 43%, alguma coisa assim. Mas sim, ela reduz mais resistência do que qualquer boneco do jogo com a C3 dela. Bem, fica por aqui. Obrigado àqueles que viram este vídeo até o final. Espero pra você no próximo vídeo. Talvez na BGA, se na rua, em algum evento maluco de cosplay que eu encontrar por aí, perto de São Paulo. É bem, enfim. Falou. Fui!